Eu tô precisando de outro cigarro. Talvez um pouco dos dois. Aí está. Nossa, isso é que é ser uma lenda. É, ele é grande. Parece que ele tá com uma bonita, mas não tá usando. Talvez ele queira que a gente olhe. Toma essa, ele é um tesouro. Tchau. Aí, vem. Certo. Ah, não, não, não. Não, faz as honras. Insisto, vai. Ok. Lá vai. Acerto, capitão. O que estamos vendo? Ali. Então, ele é grande, formato de crânio, e aí? Ele é grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertália? Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia, mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, 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 não. Seus oks nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Aquele não é o Rafe? É, que mais seria? Ah, merda. Estou se aproximando. Ah, merda. Estou se aproximando. Estou se aproximando. Ah, tenho que sair dessa praia. Sam! Sam, consegue me ouvir? Uma vez mais adiante, na costa. Estou se aproximando. Ah, Sam, que droga, Sam! 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 Graças a Deus, nossos suprimentos. Ah, porcaria! É claro, foi tudo perdido. Espero, talvez seja um bom sinal. Talvez a teia pego. Pelo lado positivo, não tem mais o que perder. Além da minha vida. Não tô falando sozinho. Esse é o primeiro sinal de loucura. Ah, droga! Ok? Ah, droga! Continua forzando. Continua forzando. Ah, pro inferno, esse lugar. Ah, troca! Ah, não tem mais, ah! Ah. Eu preciso continuar, eu preciso continuar. Eu preciso continuar, eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. S.I.S.I.S.I.B. Droga. Preciso chegar na montanha sinistra. Segura aí, Sam. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Vamos, vamos. Não. Não, não, não. Ok. Certo. Acima. Para cima. Oh, merda! É um longo caminho para baixo. Eu já estou indo. 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 Legenda Adriana Zanotto